Vincent Martella, que tinha menos de um milhão de seguidores antes de cair nas graças dos brasileiros, agora conta com mais de dois, sete milhões até o exato momento desse vídeo. Sua trajetória é marcada por talento e versatilidade, conquistando fãs em todo o mundo. Sua carreira teve início quando tinha apenas seis anos de idade, atuando em comerciais e pequenos papéis em programas de televisão. Mas foi em todo o mundo Odeia ao Chris que ele conquistou sua grande oportunidade, interpretando o personagem Drag Vulliger. A série, que foi ao ar de 2005 a 2009, fez com que ele se destacasse como um dos amigos mais próximos de Chris Rock na trama. Além de atuar Martella, é conhecido por emprestar sua voz ao personagem Phineas. Flynn Popular, série de animação Phineas e Ferb, Sua voz icônica trouxe vida a um dos protagonistas da série, conquistando os corações de crianças e adultos ao redor do mundo. Sua versatilidade como dublador também pode ser vista em diversos outros trabalhos de voz, incluindo videogames e séries animadas. Ele ampliou sua carreira ao emprestar sua voz a personagens em jogos, ganhando ainda mais reconhecimento e mostrando sua habilidade em diferentes formas de entretenimento. Além de ator e dublador, Vincent Martella também é um talentoso cantor e músico. Ele lançou algumas músicas. Solo-e! Contribuiu com músicas para a trilha sonora de Phineas e Ferb, onde seu personagem frequentemente solta a voz. Sua paixão pela música só acrescenta mais talento à sua carreira já impressionante. Após o término de Todo mundo odeia o Chris, Martella continuou sua trajetória de sucesso com participações em outras séries de televisão e filmes, mostrando sua habilidade de transitar entre diferentes gêneros e formatos. Ele fez participações especiais em diversas séries, expandindo seu alcance como ator e ganhando experiência em diferentes tipos de papéis. Vincent Martella é ativo nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida pessoal, trabalhos profissionais e interage com seus fãs. Ele é conhecido por ser muito próximo de seus seguidores, interagindo regularmente com eles por meio das redes sociais e em eventos públicos. Sua dedicação em se conectar com seus fãs mostra o quanto ele valoriza e aprecia o apoio que recebe. Além de sua carreira artística, Martella também se dedicou aos estudos, buscando constantemente se aprimorar tanto como pessoa quanto como profissional. Essa busca pelo conhecimento é evidente em seu trabalho e o ajuda a se destacar cada vez mais no ramo do entretenimento. Ao longo de sua carreira, Vincent Martella recebeu reconhecimento e prêmios por seu trabalho, incluindo indicações e premiações por suas performances, tanto como ator quanto como dublador. Seu talento, dedicação e carisma continuam ganhando o coração de fãs ao redor do mundo, fazendo-o conquistar cada vez mais sucesso e crescimento em sua carreira.